Olá, gente. Dia 12 de maio, data triste da nossa República. Eu assisti parte da votação no Senado de ontem para hoje e me chamou a atenção as cores das gravatas e o corte dos ternos. No lugar onde é preciso estar a caráter, faltou o caráter. Faltou a decência necessária para que as pessoas falassem o mínimo de verdade. Inacreditável ver a bancada do PMDB e do PSDB cumprir aquele papel. Não que a gente esperasse algo diferente. O episódio que consolida o golpe em cima do governo Dilma não traz qualquer debate sobre o perfil, o caráter ou a defesa do governo da Dilma. Já escrevi sobre isso, já falei sobre isso. Nós fizemos oposição de esquerda ao governo Dilma. Não se trata aqui da defesa de um governo, mas da defesa da democracia. O que o Senado consolidou ontem, que começa com as iniciativas do seu Eduardo Cunha, é um golpe à democracia brasileira. É mais um golpe na República Brasileira, não é o primeiro. E nós sabemos como a história trata desses golpes. O mais importante é deixar claro nesse momento que o golpe não encerra as lutas. O governo da Dilma sofre esse golpe, a democracia brasileira sofre esse golpe. São muitos debates possíveis sobre os erros e acertos desse governo, mas não importa. A luta pela democracia vai sobreviver e precisa tomar as ruas. O governo Temer não tem legitimidade. Temer não foi eleito. Ele foi eleito vice, mas ele se torna presidente através de um golpe. E isso tem que ser denunciado. É muito importante que todos os movimentos sociais, que todos os movimentos políticos que estiveram nas ruas contra o golpe continuem nas ruas. Que briguem nesse momento pela eleição direta ou pela pauta que conseguir unificar esses movimentos. Mas a praça pública é o nosso lugar. A rua é o nosso lugar. Se alguém tem alguma dúvida do que será o governo Temer, vale a pena prestar mais atenção nos seus anúncios. Vale a pena ler o chamado Ponte para o Futuro, que é um dos maiores retrocessos que a gente pode imaginar. Cancelando leis trabalhistas, falando em privatizações amplas, falando do não pagamento do mínimo, do mínimo constitucional para a saúde e educação. Enfim, tem muito debate sobre isso. Mas agora nós temos uma novidade, algo concreto. Ele começou a dizer com quem vai governar. Quem será esse novo governo golpista? Quem será esse novo governo ilegítimo do senhor Michel Temer? Ele anunciou 21 ministros. Ministros, pasmem, todos homens, todos brancos, dos quais sete investigados pelo Lava Jato. Ué, mas não era esse o governo que vinha enfrentar a corrupção, né? Com tanta gente nas ruas dizendo que era necessário enfrentar a corrupção. Sete dos 21 ministros citados no Lava Jato. Querem saber quem é? Tá aqui. O senhor Raul Jugman será o ministro da Defesa. O senhor Romero Jucá, famoso Romero Jucá, tá sempre em qualquer governo. Inclusive, tava no último, né? Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gedel Vieira Lima. Lembram do Gedel? Tem uma ficha corrida grande, né? Será o novo ministro-chefe da Secretaria de Governo. Bruno Araújo, do PSDB, também citado. Ministro das Cidades. Temos também o Ricardo Barros, do PP. O mesmo PP do Dornelles, que hoje não paga aposentado aqui no Rio de Janeiro. Ministro da Saúde. Olha que beleza, né? O Henrique Alves, ministro do Turismo. E o José Serra, pra fechar bem esse ciclo do PSDB. Conhecemos bem, ministro das Relações Exteriores. Tem mais dois ministros que não estão citados no Lava Jato e que também dispensam apresentação pelo próprio nome que carrego. Leonardo Pissiani e José Sarney Filho. Pois bem, esses são ministros do futuro governo golpista Michel Temer. Pra isso, é necessário ter luta em defesa da democracia. Todos, todos que defendem a democracia, independente dos seus partidos, independente dos seus movimentos populares, sociais, precisam ocupar as ruas pra defender aquilo que nós conquistamos com tanto sacrifício na nossa história. Pra isso, hoje tem um ato importante, nesse momento em São Paulo, tá acontecendo e amanhã, sexta-feira, 13, também é dia de luta, nós estaremos na Cinelândia, às 18 horas. Amanhã, sexta-feira, na Cinelândia, às 18 horas, estaremos lá. Tem dois movimentos já organizados pra lá. Vocês são bem-vindos. Liberdade, folia e luta, organizado pelo Ocupa Carnaval e diversos outros blocos e movimentos vinculados ao tema. E Temer, jamais resistir nas ruas por diretas, que é o que a gente quer, contra as direitas. E é o povo sem medo, né, queridos movimentos populares que organizam o povo sem medo e partidos de esquerda. Amanhã, às 18 horas, Cinelândia, espero vocês lá. A rua é nosso lugar. Vai ter luta.